E aí galera, isso aqui é o Jeep Compass, colocamos vários produtos aqui, colocamos estribos, friso lateral, rack de teto, pulle, mas nesse vídeo aqui eu vou falar das pedaleiras, as pedaleiras de alumínio que acabamos de instalar aqui nele. O acabamento fica bem legal, elas são de aço, vem com destaque aqui, Jeep Compass. A instalação dela, nós temos que efetuar alguns furos, ele já vem, acompanha os rebites, a gente faz os furinhos aqui e aqui. As pedaleiras ficam com acabamento bem legal e elas também são ásperas para o pé grudar, aqui o sapato quando colocar ele grudar, não ficar escorregadinho. Fica com acabamento bem legal, diferenciado. E é isso aí, um produto aí que alguns clientes pediu para fazer um vídeo, para ver como é que ficava o acabamento. Então tá aqui, beleza galera? Show de bola! Valeu galera, muito obrigado por assistir meu vídeo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!